Gente, isso aqui é um parque especial que foi feito para crianças. Então, foi um milionário milanês de muitos anos atrás, que ele doou, do século XIX, ele doou esse palácio, ele doou de presente para a cidade de Milão. E ele disse, escreveu no testamento, que esse lugar era dedicado às crianças de até de 0 a 12 anos de idade. Adulto, ele não quer que venha para cá. Só que, como no de Milano, há um determinado momento, é claro, as crianças acompanhadas com os pais. A gente pode entrar, mas de vez em quando tem fiscalização aqui que não deixa pessoas adultas entrarem aqui, nem cachorro. Então, você pode deitar na grama, você pode andar descalça. Eu agora não vou andar descalça, porque a grama é de manhã, tem esse solzinho, mas a grama ainda está molhadinha. São umas 10 horas e a grama ainda está molhada. Mas vocês podem ver esse palácio do 800, é lindo, é muito bonito. E é assim, dedicado às crianças. Eu não vou filmar criança, filho de ninguém, porque depois eu vou botar isso no YouTube. Mas por aí vocês vão vendo como... Olha o pássaro. Mas é lindo esse palácio. Olha que coisa linda. Gente, olha lá em cima. Olha que coisa. Um cavalo maravilhoso. Mais de um cavalo. São vários cavalos. Lá em cima. E as quatro pirâmides. Na frente, né? Então é isso, gente. E vamos um pouquinho mais lá na frente, que aí eu vou mostrar para vocês o lago. O lago e a parte de lá que dá para o outro lado da cidade. Mas quem está passeando pela cidade, se não estiver muito cheio e a fiscalização não estiver aqui, aí você pode entrar. Mas teve vezes que eu vim aqui e a fiscalização estava lá e não deixei entrar. E se você entra, eles te pegam e te dão a multa. Eles vêm atrás de você e te dão a multa. A casinha é ambulante. Ela anda lá. Os bichinhos dentro, está vendo? As patinhas, quando tem filhote, eles ficam ali dentro daquela casinha. Que gracinha. De acordo com a natureza. Olha os peixes gigantes, cara. Olha aqueles peixes ali. Giganternos. Aí eles ficam, nessa hora, eles ficam tomando sol. Olha aqui. Eles ficam tomando sol, nessa hora. Olha lá. Aquilo ali, sembra que é pato grande, mas não é. É filhote. É filhote já de 30 semanas. Aí fica grande assim, olha. A mãe deve estar por aí, procurando comida. Mas eles têm tranquilidade aqui, porque as pessoas que frequentam esse parque, elas são adultas e crianças, né? Então, assim, criança é muito respeitosa com o ambiente. Criança não destrói nada. Então, é isso. Vamos ver aqui essa árvore, que parece que é jaca. Vamos ver que fruta é essa aqui, gente. Olha que coisa. Interessante. Não, não é jaca. Não sei o que que é isso. O que será? Tem um cheirinho maravilhoso. Então, é isso. Dá o seu like. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Dá o seu like, comenta aí embaixo e fala pra mim o que vocês acharam desse parque lindo, maravilhoso. Ok? Tchau. Adopo.